De uma bala no meu blanco. Será que não sei o que? Tem uns caras que ficam traumatizados e... Tem um monte, nossa senhora. Como é que você lidava com isso, tipo, tomar uns tocos e... Beleza, vamos pra próxima e era isso? Ah, posso falar? Eu preferia... Vamos supor. Eu acho que eu vou preferir antes do que agora, por conta disso. Porque hoje, mano, de verdade, às vezes você vai num lugar, pelo amor de Deus, mano. Tipo, mano, as meninas caem matando. E, tipo, eu não me sinto à vontade, tá ligado? Você não gosta de... Quando a abordagem é muito, então... O quê, cara? Já tomei umas abordagens... Como é que a gente pode chamar isso? Agressiva? Mano, ontem mesmo eu tava num negócio... A menina chegou me dando um selinho, mano. Nossa! Juro por Deus. Já chegou. Só que, mano, eu pego na hora e falo... Tá bom, mas pega, tipo... Cara, é uma situação puta chata pra caralho, cara. Entendeu? Vai que eu tô com uma outra menina lá. É mó chato, tipo, então... Já aconteceu comigo pra caramba de... Porra, tô andando na rua, a menina passar a mão. Já aconteceu, mano. Sério? Na bunda, assim, tipo... Pra caraca, mano, pra caraca. E os documentos já chegaram, passaram na mão também? Não, não, não. Não chegou atrás também. Mas é coisa, tipo, de... Na zoeira, na brincadeira, eu dou risada, tá ligado? Eu não sou... Ah! É, mas é meio foda porque é uma coisa pra gente... Parar pra pensar. Porque se você faz isso com uma mulher... Exatamente, sim. Agora, a mulher também tem que se ligar que, assim... Como a gente não quer que alguém chegue passando a mão na gente... Passar a mão dos caras, assim, do nada também, né? Mas é a maior coisa que eu falo. Tipo, várias vezes eu já falei que nem... Já teve cara que é gay e que, tipo, ficou dando... Já aconteceu isso muito comigo. Tipo, eu tô num roê, antes até do Big Brother. Pô, o cara chegou em mim. Eu fui com toda a educação. Eu falei, mano, na moral... Cara, é respeito pra caraca, mano. Tu quer dar um selinho, eu dou na brincadeira. Eu não tenho preconceito. Só que, mano, eu não tô afim, tá ligado? Tipo, eu não gosto, mano. Não é a minha pegada. Mas, mano, vamos de broderagem, tipo... Tranquilo. Só que, mano... Será que quando você fica... Você tá... Sei lá, parece que você tá... Não sei nem dizer a situação, mas... Fica, mano... Caraca, mano, eu tô puto. Mas eu não posso pegar e mandar o cara tomar no custo, não perco a razão. Ah, entendi. Sim, aham. Pô, eu não gosto. Tipo, não... Não posso. Eu tenho que ser educado e falar, mano... Não curto, mano. Mas, velho, relaxa. Só que, às vezes, tá com pingada na... Fica pesando. É, então não é legal, gente. Não é legal. Já aconteceu isso comigo. Forçando a barra. Já aconteceu isso comigo. E eu sou o cara mais brincalhão. O sexo, o gênero, forçar a barra, não... É, não, eu sou o cara mais brincalhão. Tipo, zero preconceito. Zero, zero, zero mesmo. Tipo, não tenho nenhum, mano. O cara é livre pra ser o que ele quiser, cara. Tinha vários amigos meus que eram, pô, né... Eu virava na época da faculdade de arquitetura. Eu virava e falava, mano, tem muito... É, a mulher cara tem bastante mulher que é gay. Respeitava todo mundo e, tipo... Eu ainda brincava. Falava pros meus amigos, mano... Pô, melhor ainda. Sobra mais, tipo, vai ter mais mulher pra gente. Entendeu? E brincava, assim, com... Entre os meus amigos. E, mano, mas tem. E, cara, é um bagulho que eu acho que, tipo... É o que vai mais me incomodar, mano. É, cria gente. Obrigado.